Fala negada, eu sou o Ruscas E sejam bem-vindos pra mais um vídeo Finalmente estamos em 2021 Cara, tem que ser, menina E sim Eu encontrei um lugar perfeito Só que antes eu tenho que Matar esse porco aqui, porque eu preciso De comida, né meu rapaz Né meu rapaz Mas enfim Eu tô gravando esse vídeo aqui Praticamente uma hora e meia Eu tive que andar muito Depois Obviamente não foi uma hora e meia, tá bom Eu fui ok, uma Uma e meia hora, quarenta minutos Porque obviamente Não aconteceu nada, eu só sei que eu tava andando aqui E eu vi aquela coisa ali Eu falei, mano, será que é um boss Será que é um boss, meu amiguinho E eu não sei, eu só sei que eu preciso ver Então, cá estamos Ficou fome, velho Na verdade, mano Mano, eu não sabia que eles iam fazer isso Mano, eu não sabia que eles iam fazer isso Mano, eu me perdoe Se a qualidade de vida tá ruim É que eu não tenho muito dinheiro Para as coisas, né velho Ficou fome Ficou fome Ficou fome Tá bom, temos uma floresta da hora ali E temos uma vila Aquela coisa ali embaixo Me chamou deles Vou roubar uma cama, ok, ok Ficar dormindo a cada um Praticamente toda a hora Foi realmente um saco Nossa casa existia, não é? Ela existia, eu lembrei Obrigado Nem nada, nem quem Vamo pra cá também Galera, ainda não vou construir a minha casa Desse episódio, tá bom? É Pra mentir Próximo Eu vou chegar Né? Algum lugar que eu possa Nada é frio Aquela casa existia, velho Realmente Quando eu instalo o mod Mano, eu sempre fico duro Eu falo Mano, será que essa casa existe? Não vai ficar mal Ah, meu Deus Não tem nada aqui Meu Deus Tá É Cadê aquele bagulho branco que tava? Então, bora Agora Agora Eu tenho a bópla suficiente Não precisa de mais Mini villager Que lindo Fazer um bagulho Que ia estar na hora Né, cara Porque a gente não De tocha E vale Obrigado Ah, a gente vai ter alguma coisa Me empurra na galera Mano Só uma informação aqui Que provavelmente esse ano É muito pra gente Não é quase confirmado Que esse ano A gente vai ter uma série Tipo uma de bruxo de mapa Que é bem inferior Porque A gente não Então Vamo pegar aqui Beleza Dá pra vocês Parar o inferno Obrigado Ae, mula Deixa eu fazer um bagulho aqui Porque isso aqui me incomoda Muito E vai ser uma ajuda Pra galerinha aqui Beleza Deve ficar direitinho Tem um sino aqui Eu vou levar em cima Daqui a pouco Pego ele Que isso Tem uma facção Vamo quebrar Ai Realmente Eu acho que eu fiz Boa Deixa esse negócio aqui Mas não fui eu Tá bom Eu estou Numa facção Chamada facção Estou na facção De chorar Porque eu realmente Não sei o que fazer Mano É a primeira vez Realmente que eu estou No mod Eu não sei o que fazer Ah, que lindo Tem uma esmeralda Pra roubar Coelhos América Mineira Tá bom, mano Que vila bosta Deixa eu trocar uma cama roxa Porque eu gosto Muito mais de rosto Que de azul Apesar disso aqui Mano Isso aqui é uma coisa Importante Pra nossas aventuras Aventurísticas As aventuras Tintintin Isso aqui também Mas essa aqui é tudo Vamos dormir já Pra aproveitar Beleza Deixar isso aqui É Não quero deixar Ele largou Desbogou Opa, bom dia Desbogou Passou só 2 minutos Rapidinho Eu acho que a gente A última vez foi isso Eu não estou nem zoando Aqui se chama Inferno Mano Eu não estou louco Eu não estou Estalei Vai dar alguma Interferência No Nether Aparentemente Aqui no real Só essas folhas Tá Eu nunca sou Essas folhas É muito mais bonita Que qualquer uma Do Minecraft Normal Sem mortes Exatamente Vou pegar ferro Galerinha Agora Porque Vocês sabem A gente precisa Ficar Full Iron Full Iron Quem fala Full Iron Não é não Moda Falar Full Ferman Full Ferman É uma Bosta Não Não era para ter Minérios novos Eu simplesmente quero achar Uma coisa do mod Só que está meio difícil Agora corre Corre para longe Meu parça Merda palmeiras Obrigado Eu só preciso de comida Só isso Beleza Bora E mano Vocês estão felizes De 2021 Eu estou muito felizes Mentira Não estou muito não Porque eu estou gravando Desse vídeo Estou gravando Esse vídeo Na época De 2020 Que vocês Verem aqui 29 do 12 Ou seja Eu não vou conseguir Né Vou falar Opa Essa coisa é nova Eu acho que está bugado Isso aí Quer ver Meu Isso aqui é verde Eu acho que eu estou Doutorico Mas está bom Né Não serve para comer Normalmente Eu estou Contraído Cara Eu só não percebi Você não percebe Que você está Em ilhas As ilhas Você percebe Que você está Né Então Adorando Eu só não tenho Que cortar o vídeo E passar 10 anos Nessa merda De alguma Cara Eu não sei vocês Mas eu não suporto Viver Ninguém que não seja Planície Eu odeio O Janice Nesse jogo E o deserto Também Olha no jogo Que na vida Eu amo Areia Tá bom Sim Eu sou desse Ah meu Deus Estão Perdido Tito Ed De Luskas Aprenda Vai ter Bosta Nenhum Eu nem sei se essas flores Essas flores Essas flores Essas flores Aqui São no Minecraft Normal Cara Eu não quero mais Sof O que é isso aqui 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 Deixa aqui Mano Deixa aqui Porque vai que é um Ocultadorista Nem Olha mais um Olha o que é isso Ah tá Agora Agora eu saquei Agora eu entendi Preciso comer Minha primeira Só que comida Não tenho Aqui Eita Como é que isso é possível Meu cara Como é que isso é possível Me dá comida Por favor Obrigado Toma de volta Eu queria poder andar Explorar Se ele tá numa bosta De uma ilha Estão numa ilha Que eu queria Infância Oi lobo Por favor Alguém me ajude Help me Help me Please Falar nela Essa aqui é do jogo Não é Não O jogo não é assim Nossa Aqui não é de jogo Que eu tenho certeza Isso aqui não é de jogo Que eu tenho certeza Eu sou adulto Eu sou jogador de Minecraft Eu sou do tipo da HG Mano Tá mentira Mas tá achando que eu não sei Ai velho Mais uma Mano Galera Me perdoa Menininha a pessoa Mas agora Eu vou ter que Deixar vocês Cara Porque Confio Sair daqui É muito chato Aí você fala Lucas Cadê o seu barco Eu falo Simplesmente Que eu não gosto De deixar Os meus barcos No inventário Eu acho que Eu acho que ele foi Mas bom Eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu ficando por aqui E falou Tchau 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 Obrigado.